O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, se mostrou confiante neste domingo quanto ao pedido que vai apresentar na ONU para que a Palestina seja reconhecida, ao menos como um Estado não-membro. Vamos à ONU completamente confiantes em nossos passos. Estamos no caminho para as Nações Unidas e há muitos países que apoiam a paz e a justiça do nosso lado. A Assembleia Geral acontece no próximo dia 29 de novembro. Ano passado, Abbas tentou o reconhecimento na ONU como Estado soberano. Mas o Conselho de Segurança não reuniu votos para isso diante da pressão dos Estados Unidos, aliados de Israel. Parabéns! 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 Parabéns!